Essa é a letra Q. A letra Q saiu para passear, sozinha, sem nenhuma letra para acompanhá-la. Até que um dia, a letra Q encontrou a vogal U. As duas letras resolveram conversar e ficaram juntinhas. Depois desse dia, nunca mais se separaram. Onde a letra Q ia, a vogal U ia junto. Durante o passeio delas, elas viram a vogal A. A letra Q e a vogal U resolveram chamar a vogal A para ficar juntinho delas. E quando essas três letras se juntam, quando elas ficam juntinhas, forma a sílaba QA. Vamos falar comigo? Com a sílaba QA, nós podemos escrever. Vamos pesquisar jornais em revistas. Ou internet, duas figuras cujo nome inicia com a sílaba QA. Eu encontrei quadro e QA-T-I. Depois da pesquisa, vamos colar no caderno de desenho. Tchau, Jardim 2! Até a próxima!